Este vídeo é só para gajos, mas é lógico que há gajos que vão ver e se calhar vão tentar convencer-vos que o que eu disse não é nada assim, que as coisas não são assim, nem pensar, não, liguem, ouçam como vos vou dizer, claro que há diversos tipos de gajos e vocês têm que usar estas coisas mediante o tipo de gaja que têm, numas resulta, noutras não resulta como em tudo na vida, então é o seguinte, hoje vou-vos dar 3 conselhos para 3 diferentes tipos de gajos, vamos começar pela primeira gaja e por um caso que aflige milhões de homens em todo o mundo que é a pausa, a famosa pausa, como é que se lida com a famosa pausa? A mulher, a gaja que faz a pausa é aquele gaja que de repente chega à beira de um gajo e diz tal, pois isto não está a correr bem, a coisa não está a ir muito bem e creio que é melhor para ambos neste momento uma pausa para refletirmos e pensarmos melhor e tal. Pronto, estão a ver a onda, não é? Ok, como é que se resolve o problema da pausa? Pacílio, é assim, ela acaba a dizer aquilo e normalmente o que acontece é um gajo, não, não, isto vai correr bem, agora eu porto-me bem, nada, dignidade, qualquer coisa do gajo, sim, por muito que me custe, creio que tens razão, acho que é o melhor para nós e tal, é pá, logo aí fica a coisa assim um bocadinho de coisa e tal, mas as pessoas têm que ter dignidade e cada um vai para o seu lado, deixa-se passar um dia, dois, três, quatro, cinco, o que tu achares melhor, o que vocês acharem melhor e depois há um dia que o gajo já está farto da merda da pausa, não é? E então, faz-se o seguinte, pega-se no telemóvel, liga-se, SMS, qualquer coisa de género, vocês sejam inventivos, mas agora isto... Olá, olá, olá linda, então sempre que nos vemos hoje, tenho uma surpresa para ti, levo o filme que tu gostas, estou ansioso pela noite de hoje, beijinhos e um coração. E envia-se, por engano, para a nossa gajo, para a gajo da pausa, foi mentir, enganei, ela chama-se Suzy e mandaste para a Sousa, quer dizer, foi assim, que azar de caneta, e então a da pausa está em casa, assim, e agora, pego-se, olá linda, estou ansioso, levo-lhe uma surpresa, o filme que mais gosta, mas para que nem isto, está para mim? Acabou a pausa, acaba logo ali a pausa. 1 Está resolvido Só ouvir um bocadinho o vídeo Não venhas tarde Dizes-me tu com carinho Sem nunca fazer a lade Do que me pedes baixinho Não venhas tarde E eu peço a Deus que no fim Teu coração ainda guarde Um pouco de amor por mim Tu sabes bem Que eu vou para outra mulher Que ela me prende também Que eu só faço o que ela quer Tu estás sentindo Que te minto e sou covarde Mas sabes dizer sorrir Meu amor Não venhas tarde Não venhas tarde Dizes-me sem azedo 2 2 Conselho 2 Aquela mulher Casocrina a toda hora Qualquer coisa no gajo É sempre a mesma coisa Porque é sempre a mesma coisa Porque é sempre a mesma coisa Ou então Que também às vezes está relacionado O tipo e o caráter da pessoa Que é aquela pessoa Aquela que diz Temos que falar Temos que falar O que temos que falar É fatal Temos que falar Para um gajo é fatal Temos que falar Vai dar o Benfica Com o Porto Temos que falar É fatal E então Temos que falar E o gajo tem que estar ali Acho que Temos que A nossa relação Tem que passar Para outro Para tomar Maduro Temos que ser maduro Tu não és maduro Aquilo já é assim E o gajo Normalmente fica-se assim Não Estamos a ouvir Só que de repente Muito Subliminalmente Ela está a falar Porque eu acho Que é incrível O que tu fizeste No outro dia E isso é uma coisa Que se repete E ela está a falar E depois vocês Só fazem assim Mas muito discretamente Coisa E olham assim Para o cológio Fazem assim E voltam a fazer assim E ela vai estar A falar assim Porque Mas pronto A primeira vez Se calhar deixa andar Porque acha incrível Porque já não é a primeira Nem a segunda Nem a terceira E vocês voltam a fazer Passar um bocadito E voltam a fazer aquele gesto Assim de olhar para o relógio Para as horas Fazer assim E ela Mas o que é? Estás com pressa? Qual é o problema? Estás lá a olhar para o relógio? Ai não Desculpa É que tenho uma reunião Com uma amiga Uma reunião de trabalho E só estava a olhar Mas continua Não queria É o pior Destrói logo tudo Depois ficam as coisas Mas depois esquecem-se Do que queres E acabou assim Faz uma vez Duas vezes Três vezes À quarta Dois Este foi o aconselho Dois Três A gaja do Sparkling A gaja do Sparkling É aquela gaja Que só está bem Tando mal Portanto Está sempre Qualquer maneira de mal E então tem que se arranjar Qualquer coisa mal E então está sempre tudo mal E então é daquele género De gajo Que um gajo Durante um dia Acaba e recomeça a relação Quatro vezes Assim De manhã acaba Depois volta ao meio-dia Depois à tarde Ao lanche acaba Depois volta à noite Depois acaba E agora vamos supor Que acaba à noite Não é assim Está Nunca mais quero ver E fica na cama E tu vais para o sofá O cara Ok Fica aquele climão As coisas dormem De manhã acorda Um vai à casa de bem O outro vai à cozinha Fazer um pequeno almoço Depois o outro vai à casa de bem O outro vai à casa de bem O outro vai à casa de bem Fazer um pequeno almoço Fazer um pequeno almoço Aquele climão Ninguém se fala Nem um bom dia Nem nada E um gajo Matei ali a dignidade Fazer um pequeno almoço Tudo na maior Conflakes Tudo ali Tudo na maior Vai à casa de bem Demora o tempo E tal Barba e tal Qualquer coisa E depois sai E depois tem que se ir ao supermercado E então Ela é que guia E uma pessoa vai de carro E tal Entra-se para o carro em silêncio Vai-se o elevador em silêncio Que até se ouve embolir E se é Entra-se no carro E tal Como é que se resolve este problema? Muito fácil No primeiro sinal vermelho Que houver E com o carro parar E ela está assim parada E com aquela coisa E com aquele ambiente Aquela coisa E tal Acabou a relação E tal E o gajo Passa-se uma gaja E o gajo só faz assim E de repente ali diz assim Epá Partes o pescoço E o gajo Como? Não paravas de olhar Não estava distraída Estava a pensar noutra coisa Estava a pensar noutra coisa Pois estava Estavas a pensar Remédio 7 Acabou o problema Ficou ali ainda mais um bocadinho Mas depois Três Pronto Para hoje Acho que chega depois Eu continuo E a dar mais conselhos Posteriormente Não liguem Ao que elas vão dizer Isto é Para casas Ok? Até logo Tchau